Como eu te amo, vou contar as formas. Eu te amo até a profundidade, largura e altura que minha alma pode alcançar. Estou sentindo longe dos olhos pelo objetivo de existir e de graça divina. Eu te amo ao nível da necessidade mais silenciosa de cada dia. Ao sol e à luz da vela. Eu te amo livremente, como os homens lutam pelo direito. Eu te amo puramente, como eles se afastam do elogio. Eu te amo com a paixão existente em minhas velhas mágoas e com a fé da minha infância. Eu te amo com um amor que eu parecia ter perdido com meus dentes perdidos. Eu te amo com a respiração, sorriso, lágrimas de toda a minha vida. E se Deus quiser, eu te amarei melhor após a morte.